Estamos de volta ao último bloco para falar sobre o mundo da bola e era para ser uma quarta-feira, meio de semana, tranquila, de alegria para o torcedor da Associação Atlética Francana, que no começo da partida parecia fácil, 3x0, uma vantagem ampla a Associação Atlética Francana abriu no primeiro tempo, foi para o intervalo classificada, mas não é que tomou a virada e complicou a situação para a próxima rodada? Marcos Rogério vai contar tudo para a gente, você que acompanhou a partida aqui, com exclusividade na tela da TV que mostra você. Fala aí, Marcão! Olá, Samuel, muito boa noite a você e aos telespectadores, claro, do nosso JR23. Eu e Lauro Gabriel do Couto hoje cobrimos um jogo praticamente inacreditável. A Francana vencia por 3x0 no primeiro tempo, veio para o segundo tempo e acabou perdendo o jogo por 4x3. Lauro, comece explicando dentro da sua ótica como é que a Francana perdeu um jogo de 4x3. Boa noite, verdadeiro. Boa noite. Dois jogos dentro de um jogo. Foi o que ocorreu, o que vimos nesse jogo Amparo-Associação Atlética Francana. Primeiro tempo, Francana dominando completamente o jogo, tanto que chegou a 3x0, poderia ter ampliado até o marcador, não fosse a grande defesa do goleiro na equipe do Amparo. E conseguiu aí, então, esses 3x0, até com facilidade, pelo que jogou, pelo que trabalhou esse meio de campo da Francana, sempre buscando velocidade, com bolas bem trabalhadas, não bolas esticadas. E com isso aí, a Francana abriu esse parágrafo 3x0. No segundo tempo, com as alterações processadas no time da Associação Atlética Francana, aliás, foram 3 até, no intervalo do jogo. A Francana se perdeu completamente. Aí foi o jogo do Amparo. E a Francana, apenas olhando o que o Amparo fazia. E foi lá, saiu o primeiro gol no comecinho do segundo tempo, 9, 10 minutos aí. Veio o segundo gol, terceiro, e para desespero do torcedor, até mesmo inacreditável, veio o quarto gol do Amparo. Quer dizer, de dois jogos, um jogo, distinto. Primeiro tempo, Francana, segundo tempo, Amparo. E a Francana levou ao pior. Aí, Samuel, um pouco do resumo aqui no JR23, mas nós temos, claro, com certeza, no próximo sábado, 3 da tarde, Joséense e Francana, Francana e Joséense no estádio Lanchafilho. Ao vivo aqui, na tela da TV que mostra você. Mas, torcedor, se faça presente, porque, com certeza, a sua presença, além da motivação, vai ser, eu não tenho a menor dúvida, o encanto desse grande jogo. Tá aí, Samuel, um abraço aos telespectadores do JR23. Falamos de Francana por aqui. Valeu, Marcos Rogério. E a Francana ainda, se é que pode se considerar um fato positivo, deu sorte, né? Porque Penapolense e a equipe da Joséense empataram, ficaram 0 a 0. Então, no momento, a Francana perdeu o jogo, perdeu a liderança também. Penapolense com 8 pontos, Francana com 7, Amparo e Joséense com 6 pontos. A última rodada, sábado agora, Francana recebe o Joséense às 3 horas da tarde no lanchão. Claro que você, torcedor, é aguardado para levar o seu incentivo à Associação Atlética Francana. Mas agora, os quatro times têm chances de classificação, já na briga aí, é claro, na última rodada. Penapolense recebe a equipe do Amparo em casa. Então, é claro que você vai acompanhar todos os detalhes. Mas, realmente, é inacreditável o que aconteceu na tarde de hoje. 3 a 0, uma ampla vantagem. E a Francana acabou perdendo por 4 a 3.